Querido Deus, Pai Celestial, agradecemos pela vida perfeita que nos concedeu. Cada dia é uma dádiva preciosa e única, e somos gratos por cada momento que nos permite viver, amar e aprender. Hoje, pedimos que abençoe nosso dia com a sua presença e que nos proteja de todo o mal. Sabemos que o Salmo 91, nos lembra que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e que podemos confiar em sua proteção contra todas as ameaças do dia a dia. Pedimos, Senhor, que desate as amarras que possam nos impedir de seguir em frente e eliminar todo o mal que possa cruzar nosso caminho. Que o amor de Jesus Cristo nos envolva e nos proteja, e que possamos enfrentar cada desafio com coragem e fé. Que a sua luz ilumine o nosso caminho, e que possamos sempre lembrar da sua presença amorosa e reconfortante em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado por mais um dia que nos dá a oportunidade de desfrutar a beleza da vida que você nos concedeu. Em meio a todas as bênçãos que nos rodeiam, somos gratos pelo seu amor incondicional, que nos fortalece e nos dá esperança. Senhor, peço que nos guie e proteja neste novo dia, especialmente nos momentos difíceis em que nos sentimos fracos e vulneráveis. Que o salmo 91 seja um lembrete constante de que o Senhor é nosso escudo protetor, nossa torre forte e nosso refúgio seguro. Que possamos confiar em sua proteção contra todos os perigos que podem tentar nos desviar do caminho certo. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que todas as barreiras que nos impedem de seguir em frente sejam removidas. Que todo o mal seja eliminado de nossas vidas e que estejamos cercados pelo seu amor divino, que nos dá coragem, força e esperança. Gratidão Senhor, por sua misericórdia e fidelidade. Pedimos que abençoe nosso dia e que possamos honrá-lo em tudo o que fazemos. Pai de amor, agradecemos por sua presença amorosa em nossas vidas e pelas bênçãos que nos concede diariamente. Sabemos que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, como está escrito no Salmo 91, e pedimos que nos proteja de todo o mal que possa nos cercar. Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pedimos que seu reino venha e que sua vontade seja feita aqui na terra, assim como no céu. Que sua luz divina ilumine nosso caminho e nos guie em todos os momentos, conforme a a sua vontade. Dê-nos hoje o nosso pão de cada dia, Senhor. Pedimos que abençoe nosso trabalho, nossos projetos e tudo o que fizermos neste dia. Que nos conceda força e sabedoria para superar qualquer dificuldade e que nos ajude a ser luz para aqueles que nos cercam. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser mais pacientes, tolerantes e amorosos com aqueles que nos cercam. Que possamos perdoar aqueles que nos magoaram e seguir em frente em paz. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como está escrito no Salmo 91. Pedimos que o Senhor nos proteja e nos guie em todo momento, nos livrando de todas as tentações e do mal que possa nos cercar. Que possamos ser fortalecidos pelo seu amor divino e seguir o caminho certo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, pedimos que abençoe nosso dia e que possamos sentir sua presença amorosa e protetora em nossas vidas. Se você gostou desta oração, por favor, inscreva-se no canal Mais Oração e ative as notificações para receber todos os nossos vídeos. Que possamos orar juntos e receber a bênção do Senhor em nossas vidas. Também convidamos você a deixar nos comentários suas intenções de oração, para que possamos orar por você e sua família. Que o amor e a graça de Deus estejam sempre presentes em nossas vidas, nos guiando e nos protegendo. Que esta oração nos ajude a começar o dia com paz, esperança e confiança em Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.